Pescar é isso aí, Piau, nego tirando peixe aí, ó, olha lá, isso aí que é pescar, Piau, ó, esse aí é o matador, quem vem aí, esse é mais pegador de peixe do rancho, esse aí, ó, esse aí é matador, Zé Valderes, que nós pesamos aqui, ó, na balança, anotamos aqui, entendeu? Tudo é peixe que os caras pegaram aí, jogamos no notebook e fechou, Piau, se quiser ficar aí, ó, tem uma cabaninha da hora aqui, banquinho, mesinha aqui, para sentar, aqui qualquer coisa, você pede ali na lanchonete, ali, ó, do lado aqui, ó, entendeu? Aí um montinho de gripa para me puxar aí, ó. Os bestão com fome de manhã, ó. Oi? Não, isso aí. Tanque com 31 mil metros quadrados. 18 churrasqueiras. Toma aí, venham pescar com a gente aí, pessoal. Aqui não pica o pico, aqui não pica pau, se você quer aventura, vem pescar no litoral, pois é duro na queda, pois é mais que vagual, nós pega tudo com aré, trairão até pintado no querido Pantanal. Aqui não pica o pico, aqui não pica o pico, aqui não pica o pico. E aí, tubarão? Vamos ver.